Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Antes do e-mail aqui de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Córregos, que é a Koala. A Koala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso. Além, é claro, de deixar sempre aquela sensação de bem-estar, de limpeza, sempre muito agradável aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Os produtos Koala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. Vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo? Lá vamos nós. Bem, eu estou namorando com uma pessoa de 47 anos de idade e eu tenho 27. E a nossa relação já dura um ano e dez meses. Vivemos momentos muito intensos, ele muito amoroso, educado, ele é advogado e bancário. E eu sou bacharel em direito. Nós nos conhecemos na minha cidade devido a uma audiência trabalhista. Enfim, ele é uma pessoa muito especial, carismática, gosta muito de mim. Porém, como todo relacionamento tem seus altos e baixos e nem tudo são flores. Ele é muito ciumento. Tudo que eu faço é motivo de ciúmes. Cobra tudo de mim. E agora, quando fui pedir explicação de uma mensagem encontrada no Face dele, ele não gostou. Disse que não tem nada com essa pessoa e sempre quer se passar por vítima e fazer eu me sentir culpada. clássico. É, a pessoa que cobra demais... Gente, ó, presta atenção. Isso não é regra, hein? Então, vai achar que agora você pode aplicar isso aqui em qualquer pessoa. Há pessoas que, quando elas cobram demais, é porque, na verdade, elas cobram muito porque elas acabam fazendo. Elas fazem. Então, elas acham que o outro vai fazer o mesmo que elas estão fazendo, por isso que elas cobram. Por isso que elas se tornam muito ciumentas, muito controladoras, enfim. Tá vendo? Aí começa, né? Não, eu não. Não, pera lá, você me cobra tanto, né? E agora eu tô perguntando sobre essa pessoa aqui. Não, tem nada a ver. Aí quer se fazer de vítima. Eu estava analisando a situação dele hoje e realmente ele está passando por momentos difíceis em sua vida financeira e vários outros problemas. Pensei muito antes de falar e pedir uma explicação a respeito da mensagem onde ele a convidava para correr, tomar um chope, convidou também até para ir em uma feijoada. Cabe ressaltar que isso não foi a primeira vez. Ele já conversou com essa moça no início do nosso namoro, onde ele sempre se declarou para mim, que eu era a moça que ele sonhava, que ele pediu para Deus. Entretanto, teve uma conversa picante com essa moça. Jurou de pé junto que só foi um momento de besteira e que dali não teve nada. Ah, tá. Mas, uxa. Ai, para, vai. Ou seja, já tinha um histórico com essa moça. Conversas picantes e tal. E agora ele vem e convida para tomar um chope? Ah, mas é chamar a gente de palhaço na cara dura, né? Mas é falar. Obozo. Bozo. Bozolina. Ah. Me poupe, gente. Pelo amor de Deus. Primeiro que se um cara tem uma conversa picante. Ah, não sei o que. Foi no começo. Não, tudo bem. No começo a gente não tinha nada. Então, tudo bem. Perdoa essa conversa picante que você teve. Apesar de você falar que, nossa, você é a moça que eu pedi para Deus. Ah, você é a moça que eu pedi para Deus, mas eu tenho conversa picante com a outra. Não, tudo bem. Tá bom. Era no começo. Então, tá bom. Perdoa, não sei o que. Ou seja, não era nunca mais para esse cara conversar com essa pessoa. Nunca mais. Não é verdade, gente? Se ele nos respeita, ele nunca mais vai voltar a conversar com essa pessoa. Foi um erro lá do começo. Agora, além de voltar a conversar, o cara convida para tomar chope, para correr, para ir numa feijoada. Ah, pelo amor de Deus, vai. Perdoei e esqueci. Dia 25 de novembro de 2016 foi o aniversário dele. Essa moça mandou uma mensagem no WhatsApp. Ligou. Ele conversou na minha frente com ela, normal para mim. Ela mandou mensagem na linha do tempo do Face. E não sendo suficiente para ela, foi e publicou uma foto dele com ela. E uma mensagem junto na publicação. Engraçado que eu estava no escritório dele com ele. Eu fui a primeira a ver a mensagem e perguntei, aonde foi que ela tirou aquela foto? Novamente, ele deu outra desculpa. Ele é político também e estava em campanha esse ano de 2016. Ah, é político? Tá explicado, né, Ben? O porquê de tanta mentirada, não? E a justificativa dele foi essa, que ele estava no local público e ela quis tirar uma foto. Simples assim. Enfim, então, ele cobra demais, exige demais, restringe demais e se acha no direito de exigir isso tudo de mim. Se ele não vigia as ações dele, eu não me sinto culpada de nada mais. Já sofri em um relacionamento em que minha voz não tinha vez. Vivi momentos horríveis nesse relacionamento. Me submeti a coisas que hoje eu olho pra trás e me pergunto. Nossa, como eu me submeti àquilo? Ah, um detalhe. Ele mora em outra cidade, mas muito perto da minha. Eu estava com ele na cidade dele quando eu pedi uma explicação a ele sobre a mensagem. Avisei ainda que não queria brigar e muito menos ficar indiferente com ele. Mas que eu era muito madura de aceitar. Nossa, gente, vocês me desculpem, mas é que, assim, ó, o texto está muito confuso. Então, parece que eu estou lendo sem, né? Mas é que não tem pontuação, não tem vírgula, ou quando tem, está tudo fora de lugar. Então, eu peço desculpas por conta disso. Tá. Eu era muito madura de aceitar a explicação dele e se tinha um motivo dentro da nossa relação para que ele chegasse a esse ponto. Também falei para o mesmo. Aí seria, tipo, dois pontos. E aí seria o que ela falou. Sei dos seus problemas que você está passando. Porém, eu não posso te poupar e ficar sofrendo e me perguntando o porquê. O porquê disso. Confesso que tivemos algumas discussões nesses últimos meses só referente ao ciúme dele. Sou ciumenta, todos nós somos. Porém, quando me dá motivos. Tipo essa moça. Falei também que não precisa excluir, mas do mesmo jeito que ele fala para mim, que é aqui, no mundo real, eu também queria que ele fosse essa pessoa nas redes sociais. O mesmo disse que nunca teve nada com essa moça e eu perguntei a ele. Se nunca teve nada com ela, vai ter. Pois esse tipo de conversa não resume um homem que tem uma namorada. Depois desse episódio, o mesmo não falou nada. Deixei ele sozinho para refletir e fui correr para pensar. À noite fomos dormir, dei boa noite. O mesmo respondeu seco. E no outro dia avisei que queria ir embora, pois tinha muito conteúdo para estudar. Não contei, André, para você, mas terminei minha faculdade em dezembro de 2015 e durante o ano de 2016 fiquei só estudando para concurso. Moro sozinha, tenho a minha casa e devido ter saído da faculdade e aceitado que ele me ajudasse financeiramente, pois ele propôs isso para mim e eu também estava sem emprego e fiquei dependendo dele. Agora a gente entende, né? Olha, meu anjo, esse tipo de homem aqui assim, que quer bancar, que quer, né? Ele vai querer mandar em você e tipo, fica quieta, que se eu estou falando com a outra ali, ele inventa qualquer desculpinha e ele jura que você tem que aceitar porque ele está pagando. Fui classificada em três concursos, porém sem previsão de chamar. Agora o meu querido namorado, depois de eu ter vindo embora, sem brigar, ele me pediu um tempo. Jogou várias coisas na minha cara por telefone, eu perguntei, você quer terminar ou quer um tempo? Ele disse que quer um tempo, mas que era para eu ficar ligando quando precisar, afinal estou desempregada e ele sabe disso e vai continuar me ajudando. Ele queria terminar mesmo, mas quando questionei se ele queria terminar ou dar um tempo, ele disse que queria dar um tempo. Falei que tudo bem, só que eu não estou ligando e nem mandando mensagens. Antes mesmo disso tudo acontecer, uns seis meses atrás já estava procurando emprego, pois o homem não gosta de mulher que depende dele. Hum, depende, viu? Tem homem que gosta, sim. Afinal, foi ele que me propôs isso. Enfim, não era para eu estar dependendo dele financeiramente. Ele é um homem bom, porém não aceita ouvir quando está errado. E o ciúme é doentio, ele mesmo fala isso. Gostaria de saber sua opinião a respeito da minha história com esse homem. Estou respeitando o tempo dele, sem crise, sem sofrimento, porque eu sei que se for para ser meu, vai ser. E se não for, deixarei ir. Vamos pegar a caneta da discórdia, bem. Se for para ser meu, vai ser. Se não for, deixarei ir. Eu realmente respeito a opinião da pessoa, mas realmente esse tipo de pensamento aqui é o tipo de pensamento que para mim não faz o menor sentido. Se for para ser meu, vai ser. Então, esse tipo de pensamento, se for para ser meu, vai ser, é uma coisa muito cômoda. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso continuar tendo ações. Eu não preciso me refazer constantemente, porque se for para ser meu, vai ser. E se não for para ser, eu vou deixar ir. Então, parece que a gente acaba se isentando das decisões, das escolhas, das posturas. Não, não. Se for para ser, vai ser. Queira ou não, vai ser. Então, independente do que eu fizer. E eu não concordo com isso. Eu acho que um relacionamento pode dar certo, dependendo das escolhas que a gente faz, das posturas que a gente tem. Muitas vezes relacionamentos que eram bons, mas acabaram justamente por causa das posturas que as pessoas não tiveram. Ou seja, ao invés de dizer não, disse sim, abriu brecha para uma paquera, abriu brecha para um encontro, abriu brecha para uma coisa. Certo? Então, tudo depende das nossas escolhas, das nossas posturas, pois eu tenho fé em Deus e Ele sabe o que é melhor para mim e para Ele. Não, meu bem. Deus sempre sabe o que é melhor para nós, porque Ele é onisciente. Então, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Onisciente, onipotente, onipresente. São características divinas. Agora, e você sabe o que é melhor para você? Tá? Porque Deus pode saber o que é melhor para você, mas não significa que o fato de Deus saber é o que você vai ter. Sabe por quê? Porque Deus pode saber o que é melhor para você, mas as escolhas são suas. Deus não vai escolher por você. E aí você pode até pegar uma passagem bíblica, já que, não é? Tem gente que pode achar que eu estou falando besteira aqui, né? Ó, eu estou sendo um herege. Pegue uma passagem bíblica, uma passagem de eclesiástico. Eu coloquei diante de você o fogo e a água, a bênção e a maldição. Estende a sua mão e escolha aquilo que você quiser. Eu, porém, gostaria que você escolhesse a bênção. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós. Eu gostaria que você escolhesse a bênção. Mas quem tem que estender a mão e escolher se quer a bênção, a maldição, a água ou o fogo? É você. Desde o dia que eu te coloquei no paraíso, eu te dei o livre-arbítrio e te dei o raciocínio para que você pudesse fazer as escolhas. Te dei a razão para que você pudesse escolher. Para que você pudesse se posicionar diante da vida. Não sou eu que vou escolher para você. Ah, e Deus sabe o que é melhor para mim, né? Não, Ele sabe. Mas não é porque Ele sabe que é o que você vai escolher. Afinal, esse tempo também vai ser para eu me conhecer mais, aprender mais e saber se é isso mesmo que eu quero. pois a relação tem que ser boa para os dois. Olha, meu anjo, eu vejo que, na verdade, você escreveu, escreveu, repetiu várias vezes a mesma coisa, mas, agora, o fato dele ter pedido um tempo, o cara foi esperto, né? É político. O fato do cara ter pedido um tempo é uma forma, é uma ameaça de término. Está pedindo um tempo é uma ameaça de término. Ou seja, esta ameaça de término, diante da ameaça de término, faz com que você esqueça a história da moça. Que ele teve uma conversa quente, uma conversa picante, depois convidou para tomar chope, depois convidou para correr, convidou para, enfim, barra para feijoada, né? Queria levar a porcona para feijoada. Convidou para feijoada. Então, depois ela manda parabéns para ele, bota uma foto dos dois juntos, né? No Facebook. Então, agora, ele cria toda essa situação. Político gosta disso. Político gosta que, quando estão focados numa coisa, político, o que mais quer é que a imprensa, é que tem algum escândalo numa outra área para que a atenção se concentre naquela outra área e aqui, né, esqueça, eles estavam se concentrando demais aqui, a imprensa, a população, estava se concentrando demais nessa coisa aqui. Então, precisa ter um escândalo num outro canto, porque, aí a atenção vai para lá. É exatamente o que ele fez com você, meu anjo. Pedindo esse tempo, a sua atenção agora foi a iminência de um término, ou seja, meu Deus, pode acontecer esse término a qualquer momento, então eu fico preocupada e ficando preocupada de que isso possa acontecer, eu começo, então, a fechar os olhos para aquela situação, porque eu não quero perdê-lo, ele é um homem muito bom. É, ele é um homem muito bom. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada que é compartilhada somente com você, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, o Instagram, é só você digitar André Massolini que você já vai me encontrar. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, E, é claro, que você já vai me encontrar um pouco de gravação que você já vai me encontrar e eu não tenho imagina que eu já vai me falar para você,